Eu vou aprender alguma coisa, até lá. Eu vou aprender a tricotar. A minha missão vai ser ensinar pra ele os princípios básicos da arte sutil de combar. Vai ser isso. Se até os 16 anos, se eu não tiver feito um combo de não ser aí atingido, dar um insta-kill até o nível 7, eu vou ficar muito decepcionado. É verdade. Ah, eu mal posso parar. Ele vai decepcionar todo mundo. Vai ser muito bom. Porque é isso que as pessoas fazem. Elas são as próprias pessoas. A gente coloca um monte de expectativas só pra ser trouxa. Eu acho, assim, um ritual incrível isso. Faz que nem eu. Faz até um dar certo. A gente vai e faz.